Durante um programa da Rede Globo, Isadora Pompeu disse que Jesus a curou de sua depressão. E aí, sabe o que uma jornalista, uma psicóloga fez? Deu um esporro na menina. Daquele jeitinho global de ser, com um sorrisinho de canto, mas a mensagem foi clara. Não, não procure Jesus. Se você lida com depressão, não procure uma igreja, procure um hospital. Tudo bem, ela não é cristã. A jornalista é ímpia. O Dose mesmo é crente, achando que Cristo não é suficiente. E por que muitos crentes pensam isso? Que Jesus não é o suficiente para nos dar alegria. Curta, comente, se inscreva. Bora pra mais um vídeo. Vamos começar vendo o esporro que a psicóloga, ela só faltou pegar a vara e colocar a Isadora Pompeu no colo, hein? Mas vamos ver, vamos ver o que ela falou. Isadora, você estava falando sobre depressão, né? Você falou num ponto de vista da religião. Sim. Como eu falo muito de saúde aqui, eu queria dar um serviço para o pessoal, né? No ponto de vista da saúde, o que é a depressão? A depressão é um problema biológico, né? Desencadeado por algum fator ambiental. A depressão é considerada uma doença, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde. Então, se você está passando por um momento de depressão, se você está com depressão ou acha que está com depressão, você tem que procurar um profissional para te ajudar. Nas unidades de saúde, você pode conversar com o seu médico, ginecologista, clínico geral, ou procurar um psiquiatra. E nas unidades de saúde também, a maioria tem programa de terapia, de psicólogos. Tem uma fila aí, grande, mas vale a pena para você ter esses dois balanços, né? Eu posso falar não só como jornalista que fala de saúde, mas também como uma estudante de psicologia, porque eu estou fazendo graduação em psicologia. Então, a sua saúde mental é extremamente importante para a sua saúde geral. Procure um médico, se precisar de medicamento, tudo bem, e faça uma terapia. Tá vendo? O que é depressão? É um problema biológico, ou seja, físico, desencadeado por algum fator ambiental. É considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Esse órgão que nunca erra, nunca mente, né? Se você está com depressão, tem que procurar um profissional para te ajudar, ela disse. Pode tomar um remédio, sem problema. Procure, tem uma fila grande, mas vale a pena. Isso é o mais engraçado, né? Ou vai lá, você não vai ser, ninguém vai te atender, mas pelo menos vá. Só não vá a Cristo. Só não procure por Cristo. Pode até ficar e morrer na fila. Mas Cristo, não. Não, 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 não. Vamos por partes aqui. Eu sou psicóloga. A Organização Mundial disse. Por que eles precisam fazer isso? Tipo, dar a carterada. Porque não há prova alguma de que depressão tenha uma causa apenas física. Mas o ser humano médio, hoje, Basta que você coloque o título de doutor na frente que ele acredita. Até que um peixe vira dinossauro. Depressão é uma questão física, ela disse. No vídeo Depressão é Doença, eu cito um estudo recente, organizado por cientistas britânicos, em que eles discordam da afirmação dessa moça. Dizendo que não há nenhuma prova disso. Theodore Wimple, no seu livro Evasivas Admiráveis, já havia dito isso também, que ninguém provou isso. Claro, não tem como provar. Vários doutores que aparecem dizendo no documentário Psiquiatria, Indústria da Morte, dizem o mesmo. Inúmeras e inúmeras doenças que eles dizem. Não tem base alguma, não tem um exame para verificar. Nada disso. Alan Francis, um dos doutores que trabalhou no DSM-4, que é o manual que define o que é doença mental. É a Bíblia dos terapeutas, dos psicólogos. Ele também confirma, em entrevista concedida ao El País, como a indústria farmacêutica faz lobby, pressiona para transformar problemas normais em doenças mentais, disse ele. Ou seja, classificar tudo como doença tem muito mais a ver com um mercado lucrativo, porque mais doentes, mais remédio, e nada a ver com ciência. Se é uma doença, qual é o exame que mede? Nenhum. Mas aí eles falam, é baixa de serotonina. E aí o povo, acostumado a não raciocinar, simplesmente acredita. Principalmente porque usaram uma palavra mais técnica. E aí então, a gente precisa colocar o nosso rabinho entre as pernas e ficar quietinho, obedecendo, muito quietinho, muito obedientezinho à dona da ciência, à dona ciência. Veja um trecho deste documentário aqui, Psiquiatria, uma indústria da morte, em que os próprios psiquiatras admitem que não há nenhum diagnóstico confiável para identificar as milhares de doenças que eles inventam. E assim, e não há nada para medir também a melhora do paciente. Tudo é o critério subjetivo do doutor. Olha, se você está duvidando do que esses próprios psiquiatras dizem, você tem uma prova clara do que eu estou falando, vá um terapeuta e reclame de sua unha. Sem exame algum, ele vai te diagnosticar como depressivo. Se é uma questão física, cadê o exame? Cadê o tecido que mede? Cadê? Cadê? Onde está? Ah, mas sem dar prova alguma, nem de doença, para identificar a doença, nem para identificar a melhora. Por que ouvimos tanto esse povo? Inclusive a igreja? Porque para o mundo moderno, a ciência é Deus. Ela é inerrante. Questioná-la é cometer o único pecado imperdoável para esta geração. A psicologia, até o século XIX, era considerado um ramo da filosofia. Mas claro, a psicologia trata do comportamento humano, da alma. E a alma é imaterial. Ela não pode ser medida no laboratório. O comportamento humano não é ciência exata, não é matemática, que é a base das ciências naturais. 2 mais 2 dá sempre 4. A água sempre entra em ebulição quando atinge 100 graus. Comportamento humano não é assim, não. Por isso que quando você coloca a mesma circunstância diante de seres humanos totalmente diferentes, as reações saem as mais adversas. Para um ser humano, 2 mais 2 vai dar 4. Para outro ser humano, 2 mais 2 vai dar 5. E se tratando do seu comportamento. Por isso, o comportamento humano não é uma ciência exata. Ela não se enquadra nas ciências naturais como a medicina. A alma humana não pode ser investigada por meio do método científico. Por isso que psicologia não é ciência. Mas o que acontece é o seguinte. A partir do iluminismo, algo começa a acontecer. E a gente chega ao estágio em que a gente está hoje. Apenas o conhecimento provido pelas ciências naturais é confiável. Antes, o homem acreditava em espírito da floresta. Hoje não, né? O homem cria que um pedaço de santo poderia curar. Eram as chamadas relíquias. Lutero brincava dizendo que dos 12 apóstolos, 18 estavam enterrados em Roma. Com essa piada, ele queria mostrar que havia tantos pedaços de apóstolos que se juntasse tudo, dava muito mais apóstolo do que de fato existia. Ou seja, com essa piada ele estava dizendo. As relíquias são uma falsidade. Havia muita gente alegando ter um pedaço de cruz sagrado que se tocasse seria curado. Só que havia tantos pedaços de cruzes que daria milhares e milhares de cruzes ali. Então, diante de todo esse misticismo, diante de todas essas crendices usadas apenas para manter o povo no obscurantismo e lucrar em cima da fé alheia, as ciências naturais, elas começam a aparecer como única fonte de conhecimento legítimo. Sairia o ídolo Maria, entraria o ídolo razão de início, como visto na Revolução Francesa. E depois o ídolo ciência, do positivismo. E o positivismo é exatamente isso. A única fonte de conhecimento confiável é a ciência, a ciência natural. Filosofia, religião, tudo isso é balela do homem primitivo. E já que apenas a ciência natural produz conhecimento viável, a psicologia gruda nela e passa a alegar que a psicologia também é ciência. Isso acontece principalmente a partir de Willen Wundt. Esse psiquiatra alegou usar o método científico para fazer psicologia. Em 1879, ele fundou o primeiro laboratório. Está vendo? Laboratório, psicologia. Não dá para levar a alma para o laboratório. Mas está vendo a ideia de laboratório e psicologia? É para dar o ar de ciência. Como muitos já disseram, a psicologia é uma religião que se finge, que se passa por científica. Wundt tinha como base de seus pensamentos a teoria da evolução de Darwin. O passo fundamental para isso, para dizer, agora a psicologia é ciência, foi a aceitação de que a vida mental consciente estava ligada a processos biológicos no corpo. Você ouviu o que eu disse? O passo para dizer agora a psicologia é ciência foi a aceitação de que o pensamento é apenas um resultado da matéria. Sim, não tem prova nenhuma disso, mas aceitação, exatamente essa palavra. Nem fui eu que usei, tá? Essa frase aqui mesmo é de muitos e outros psicólogos aí que definem assim, como que a psicologia passou a ter o ar de ciência, a aceitação de que somos apenas matéria, e que o pensamento é apenas um pulso elétrico, apenas um resultado da matéria. Então, pensamento, sentimentos, emoções, alma, consciência é só uma coisa material. Sabe a descrição bíblica? Primeiro Deus cria a matéria, o corpo humano, e depois só para a alma, o espírito, a consciência? Isso não existe. Como disse Donald Herb, um psiquiatra, um doutor, não há lugar na ciência para a ideia de uma alma imaterial dominando o corpo. Então, é por isso que eles sempre falam em curar depressão. E sempre em remédio, exercício físico, alimentação. Por quê? Porque nós não temos alma. É só uma questão física. A tristeza seria apenas um estado físico. E, obviamente, se a tristeza está localizada em alguma parte física do meu corpo, devemos lidar com ela apenas de maneira física. Ou seja, apenas com remédio, com alimentação, e só essas questões físicas. Mas sabe o triste de tudo isso? Os crentes se sujeitando ao ídolo de nossos dias, a ciência. Sim, ela é um ídolo. Ela é inerrante. Questionar ela é receber o atestado de louco. Bastou alguém dizer a ciência diz e até o pastor mais piedoso está disposto a negar uma passagem bíblica clara para se sujeitar à ciência. É óbvio, não precisa nem dizer que nós cristãos não temos nenhum problema com a ciência verdadeira. Nós temos um problema é com essa ciência como um Deus inerrante, porque isso não existe. O que existe são cientistas. E cientistas erram e mentem. E a própria essência da ciência é o questionamento. É questionar, é perguntar por quê. Me prova. Onde? Que jeito? Agora, se não podemos questionar, isso não é ciência de verdade. Mas, se a ciência diz que a grama é rosa, automaticamente o pastor começa a dizer olha, a ciência diz que a grama é rosa e a gente está vendo aqui a Bíblia falando que a grama é verde, mas o verde aqui não é verde, sabe? É só em sentido figurado. Pastores e irmãos queridos, e a promessa de Jesus? Eu vim para que tenham vida e vida e abundância. Pastores da teologia da prosperidade anunciam que isso seria uma promessa de riqueza financeira e sucesso aos olhos deste mundo. Nós, crentes, cremos que eles estão errados, mas não porque eles estão mentindo. Eles não estão mentindo porque eles estão prometendo muito. Eles estão mentindo por prometerem pouco. Pois o milagre da vida abundante em Jesus é que, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às dificuldades, há uma alegria no cristão, há uma vida abundante. Como, por exemplo, Jesus no meio da tempestade e dormindo em paz. Como, por exemplo, quando os crentes foram perseguidos, apanharam, ah, os crentes da igreja primitiva, mas diz o texto bíblico que eles voltavam comemorando, alegres e felizes, porque eles foram considerados dignos de sofrer por amor a Jesus Cristo. A alegria não é apenas uma promessa do Evangelho, é uma ordem. Alegrai-vos, diz Paulo. Mas, claro, se formos salvos, amados por Deus, tudo em nossa vida coopera para o nosso bem. Como podemos estar em permanecer em um estado constante de tristeza? Nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em ti, disse Agostinho. Sim. Olha, eu tinha tudo que um garotinho poderia desejar, mas quando eu ouvi o Evangelho, quando Cristo se fez real na minha vida, aquela insatisfação constante, mesmo tendo dois carros importados na garagem, comendo filé mignon, camarão todo dia, havia uma insatisfação constante. Tinha uma boa família, mesmo assim, uma insatisfação constante, aquele medo da morte, aquele sentimento de que, mesmo tendo tudo, ainda faltava algo. Aquela sensação de tristeza, sem saber por quê, foi embora. Ah, não, mas Elias era crente, teve depressão? Sim, ele era. Mas o texto bíblico diz que foi baixa de serotonina? Não. O texto declara que ele não estava confiando, que Deus estava no controle de todas as coisas. É impressionante como que os crentes citam Elias para descrever a depressão de Elias, mas não citam como ele saiu disso. Foi com Prozac, Rivotril, Freud? Não. Deus deu um pouco de comida para ele? Sim, alguns elementos naturais podem sim nos ajudar a lidar com a tristeza. E além disso, Deus deu propósito para ele. Falou para ele, vai lá e unge um novo rei. Davi também ficou profundamente triste. O Salmo 31 descreve isso. Ele ficou tão triste que ele ficou por anos e até o seu corpo estava sofrendo por isso. Mas foi baixa de serotonina, era uma questão física? O texto bíblico declara que era culpa. Em outro momento, o texto bíblico declara que ele ficou tão triste, tão triste, que ele chorou até não ter mais forças. Foi quando sequestraram toda a sua família. E como ele lidou com toda essa dor tão profunda? O texto bíblico diz assim, Davi se reanimou no Senhor. O que Deus disse para Israel vale para esta geração. Vocês me deixaram, eu que sou uma fonte de águas vivas. E vocês me trocaram por cisternas que não retém águas. Arrependam-se, voltem-se para Cristo, inclusive vocês que já estão na igreja, pois a promessa dele é de vida eterna. vida e vida em abundância. Para a mulher samaritana, ele disse, se você beber de mim, se você crer em mim, dentro de você haverá uma fonte inesgotável. Você nunca mais andará insatisfeita. A promessa do Evangelho continua valendo. Você crê? E aí Obrigado.